Campeonato Brasileiro Série A, rodada 28, Atlético 0, Vasco também 0. A partir de agora, vamos às notas do jogo. Começando pela defesa do Atlético, comigo e com o Kleber Ferreira. Pra você, Kleber, a defesa atleticana hoje nesse empate com o Vasco. Vamos lá então, André. O goleiro Jean, a eficiência de sempre, quando ele foi acionado. Você presta atenção que o Vasco não perdeu nenhum gol. O Vasco não criou a zaga e não deixou. Os chutes do Cano foram porque ele é um jogador extraordinário, mas a maioria de fora da área. Eu não me lembro de ter finalizado nenhuma bola de dentro da área. Então, as bolas que vieram venenosas do Cano, o Jean barrou todas. Então, a eficiência de sempre fica com a nota 6. O Arnaldo deixou muito a desejar, marca mal, tem velocidade, habilidade, mas não está tendo condição pra chegar no campo de ataque e fazer o cruzamento necessário, fazer, trabalhar a bola pra ela ser finalizada. Olha aí, outro chute de fora da área do Cano. Então, o Arnaldo fica com a nota 5. Entrou no lugar dele o João Vitor aos 43 minutos do segundo tempo. Fica sem nota, Oliveira, um gigante, hein? Um gigante na zaga do Atlético. Se nós tivéssemos eleito ele o melhor jogador da partida, não seria nenhuma surpresa. Nota 7 para o Oliveira. Éder também foi muito regular. Nota 6 para ele. E o Nathanael, fraco. Não deu conta de jogar. Uma correria doida e improdutiva. Nota 4 para o Nathanael. Pereira, ficou distante, ficou devendo. Joga mais do que jogou hoje. Uma nota 5 para o Pereira. É essa. Eu fui até o meio campo, André. Passei um pouco da defesa, mas vou parar por aí. Tá certo. Valeu, Kleber Ferreira. Pois é. Goleiro Jean, na minha opinião, também foi muito bem no jogo, né? Quando foi exigido, ele compareceu com eficiência. Eu dou a nota 7 para ele. Na lateral direita, o Arnaldo. Saudade do Dudu. Pois é, torcedor atlanticano acha que é ruim com o Dudu, é pior sem ele. Então, o Arnaldo é muito bom na parte defensiva, mas passou do meio campo para frente, ele está com dificuldades. Ele vai ficar com a nota 4. Oliveira, o melhor da zaga, concordo com você. Kleber, nota 7. Éder, muito bem, nota 6,5. E o Nathanael também esperava muito mais, também cometeu um erro no primeiro tempo, foi tentar tirar uma bola, ele falhou. E aí surgiu um contra-ataque que levou muito perigo à equipe do Atlético. Então, com o Nathanael, eu dou uma nota 4 também no jogo de hoje. Meio campo atlanticano, Kleber. Emenda você e o meio campo, porque eu comecei a defesa, ou você emenda o meio campo? Ah, vamos lá então. É, o Pereira, pra mim no jogo de hoje, esperava um pouco mais dele, né? Mas também foi um jogador que não comprometeu tanto, fica com uma nota 5. É, o Marlon Freitas talvez tenha feito no Campeonato Brasileiro a sua partida mais inferior, né? Sua pior partida no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético, jogador extremamente regular. Lá esperava mais dele no jogo, eu acho que até o fato do time inteiro ter caído de produção, não ter tido aquele poder ofensivo no primeiro tempo, ter entrado mais ligado, prejudicou um pouco o Marlon Freitas. Ele fica com uma nota 5. Gustavo Ferrares, aí já tô no ataque, né? Vou aqui no meio campo, com o Chico, né? O camisa número 10 da equipe do Atlético. O Chico fica com uma nota 5 no jogo de hoje. Fez um primeiro tempo em que fez uma jogada ou outra, mas eu esperava muito mais do Chico, jogador que deveria ter sido substituído no intervalo do jogo. Foi substituído pelo jogador Matheus Vargas, que foi o melhor jogador em campo. Demorou a ser substituído. O Matheus Vargas fica com uma nota 7. E foi essas as notas aqui para o meio campo da equipe do Atlético. E pra você, Kleber? Pois é, o Pereira já tinha dado a nota 5 pra ele, o Marlon Freitas, eu concordo com você. Foi o jogo mais fraco dele com a camisa do Atlético, vai ficar com 5 também. O Chico foi o pior jogo dele com a camisa do Atlético. O Chico só fez uma coisa no jogo, aliás duas. Porque eu vou contar aquele escanteio que ele cobrou e o Fernando Miguel fez a defesa como uma coisa boa. Ele obrigou o goleiro do Vasco a fazer uma boa defesa. E aquela bola que ele enfiou para o Elton Rato, o Elton Rato sai na cara do gol, mas é canhoto, a bola caiu do pé direito dele, ele perde o gol, ele e o goleiro. Então, é muito pouco para um camisa 10, duas jogadas em 45 com mais 22 minutos de jogo. Ele jogou, então, 67 minutos e fez apenas essas duas jogadas. Nota 3 para o Chico. Matheus Vargas, a fera, o craque do jogo, o craque restaurante árabe do jogo, nota 8. Esse foi o meio campo do Atlético. Agora, partindo para o ataque, o Gustavo Ferrares, né? Também um jogador que eu esperava mais dele na partida, fica com uma nota 6. No lugar do Ferrares, entrou o Janderson, aprontou uma fumaça por ali, perdeu um gol feito. Mas só por ter tido mais participação no jogo, fica com uma nota 6 também. O Zé Roberto, no jogo, coitado, ele ficou isolado, pouco recebeu bolas, né? Poderia ter uma melhor participação se o time tivesse uma atuação mais envolvente, tivesse tocado mais a bola, tivesse criado mais oportunidades. Então, é difícil até a gente cobrar dele, mas fica com uma nota 5. No lugar dele, no jogo, entrou o Robson, que movimentou um pouco mais, nota 6. O Wellington Rato também, para mim, fez a pior partida dele na equipe do Atlético. Não foi tão bem como nos jogos anteriores, mas é um jogador que tem condições de contribuir com o Atlético muito nesse campeonato. Ele perdeu um gol feito no primeiro tempo, né? Era a oportunidade de fazer um gol naquele momento, ia mudar totalmente a história da partida. Esperava um pouco mais do Wellington Rato no jogo. Ele fica com uma nota 5,5. E no lugar do Wellington Rato, entrou quem mesmo, Kleber? No lugar do Wellington Rato. O Nicolas. Não deu tempo, né? Entrou quase aos 90, sem nota. É. Bom, então, vamos lá com o ataque. O Gustavo Ferrarese, enquanto teve condição física, marcou pelo Nathanael e tentou construir a jogada de lado. Foi nesse momento, ele teve uma participação boa no jogo. No segundo tempo, morreu. Cansou, não deu conta de jogar. Foi, acabou sendo substituído pelo Janderson. O Gustavo Ferrarese fica com a nota 5 e o Janderson não pode perder os dois gols que ele perdeu. Atacante não pode perder. Aquela bola sem ângulo? Ah, mas estava sem ângulo. Mata a bola, então, e procura pelo ângulo. Não pode abater uma bola em que o goleiro está batido para fora do gol, longe do gol, como ele fez. Não pode fazer aquilo, não. Nota 4 para o Janderson. O Zé Roberto não recebeu uma bola sequer. Nenhuma, nenhuma bola. O Chico não deu conta de criar uma chance para o Zé Roberto. Os laterais não deram conta de fazer um cruzamento para o Zé Roberto. Os dois jogadores, os dois volantes não deram conta de esticar uma bola para o Zé Roberto fazer uma jogada de contra-ataque. Então, foi muito sacrificado. E ainda foi um batalhador. Nota 5 para o Zé Roberto. E o Wellington Rato não jogou. Não deu conta de sair da marcação. Ele, talvez por falta de experiência com o Série A, ele aceitou a marcação o tempo todo. Ele não deu conta de sair da marcação. E foi substituído. Foi substituído pelo Nicolas. Mas o Nicolas, aos 43 minutos do segundo tempo, não deu tempo de dar nota para o Nicolas, não. Já emendo aqui a nota do técnico Marcelo Cabo. Trabalho muito, mas muito irregular hoje. O Marcelo Cabo hoje ficou devendo para a torcida do Atlético. Deveria ter mexido no time no intervalo. Deveria ter voltado com o Nicolas na ala esquerda para acabar com a festa do Pikachu por aquele setor. E dar ao Gustavo Ferrareis condições de jogar. Ele não deu. Ele não fez isso. E demorou demais a tirar o Chico do jogo para colocar o Matheus Vargas. Deveria ter feito isso no intervalo. Também não fez. E ele mesmo disse que o meu campo dele não produziu no primeiro tempo. Se ele viu isso, ele deveria ter colocado o meu campo para produzir no segundo tempo. E não fez isso também. Uma nota 5 para o técnico Marcelo Cabo do Atlético. Concordo com você, Kleber. O Luxemburgo hoje, ele deitou e rolou no jogo de hoje. Teve duas Covid. Estava desempregado. Aí, uma semana de trabalho. Ele parecia que tinha um domínio do Vasco já há muitas partidas. E o Vasco é limitado. É limitadíssimo, né, Kleber? Não. Tanto que a hora que o Atlético teve um jogador de meio campo que fez o time jogar, o Atlético perdeu três gols. O Vasco não perdeu nenhum gol. O Vasco chutou e o Jean defendeu. O Atlético perdeu três gols. Essa é a diferença. O Atlético perdeu três gols. Então, se você for pegar para quem o resultado foi ruim? Foi ruim para o Atlético, que perdeu o ponto para o time que estava na zona do rebaixamento e que perde três gols, que não se perde. Não tem como perder gols, não. As bolas do Vasco, o goleiro do Atlético, trabalhou e defendeu. As bolas do Atlético, os atacantes não tiveram a capacidade para fazer o gol. Então, o Marcelo Cabo, o Vanderlei do Xamburgo, engoliu o Marcelo Cabo, literalmente. Agora, sabe do que eu gostei, o André? É por incrível que pareça, ele cometeu um erro só no jogo. O Vasco cobrou uma falta. Ele autorizou. A cena a gente vê ele autorizar. Aí, a bola ficou facinha para o Jean pegar, vamos supor que ele não tivesse autorizado e o Vasco tivesse cometido o erro. O Vasco cometeu o erro, a jogada não fluiu, então o Vasco pagasse pelo erro. Não. Aí, ele mandou cobrar uma falta de novo, uma falta frontal. Eu gostei da arbitragem do sábio Pereira Sampaio, que hoje conversou menos com o jogador, argumentou menos e inverteu menos falta. Então, eu vou dar uma nota boa para o trio, porque o Daniel Henrique da Silva, o auxiliar número um, e o José Reinaldo Nascimento, o auxiliar número dois, também foram muito bem no seu trabalho. Eu vou dar uma nota nove para os dois. Agora, para o VAR, eu não vou dar nota, não, porque o VAR não teve trabalho algum. Ganharam dinheiro fácil hoje, né? Fácil. Também fico com você aí, com essas notas aí, essas observações aí, em relação à arbitragem. Realmente, naquela cobrança de falta. Imagina se sai o gol ali naquela segunda cobrança. Que confusão que não ia não dar. Vamos supor que ele não tivesse autorizado. A cena mostra que ele autorizou. Aí, o Vasco bateu sem ele autorizar. Perdeu, desperdiçou a batida. Aí, ele beneficia quem cometeu a irregularidade. Mas foi só aquele erro também. Depois, ele prestou, como diria o nosso saudoso e querido Washington Luiz, ele prestou atenção no serviço. E, na hora que ele passou a prestar atenção no serviço, a arbitragem dele foi boa. Essas foram as notas do jogo Atlético 0, Vasco da Gama também 0.